Nós estamos aqui em Maracaí, em Mão Paulo de Maringá. Excelente músico, amigo. E agora a gente vai gravar um hino pra vocês. Tá bom, irmão Paulo? Vim em Maracaí pra conhecer essa figura ilustre aqui, ó. Santo Deus amado. Tô feliz. Só de poder tocar do lado dele aqui, já estamos felizes. Eu tô feliz demais aqui com o Mão Paulo. Então vamos lá. Vamos lá, irmão Paulo. Qual hino que é, irmão Paulo? O hino 80. Vamos lá. Vamos botar um playback aqui, mais ou menos. Vamos lá, Claudio. Amém. 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 Glória a Deus. Se abençoe. Se abençoe, irmãos.